Olá a todos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje eu não sei bem o que é que vai ser este vídeo na verdade mas vamos chamar-lhe um género de night routine Eu estou a começar agora a gravar às 18h47 para ser mais precisa e a verdade, a câmera está um pouco torta porque ela está em cima da minha garrafa e ela está um pouco torta, deixa eu ver se eu consigo Melhorou? Então como eu estava a dizer, já é um bocadinho tarde e hoje tinha outra coisa planeada mas bateu aquela preguiça É sábado, passei tarde no sofá a ver uma série, também preciso soube bem No entanto a minha consciência ficou assim um pouco pesada porque eu tenho um vídeo de hoje programado para sair daqui a cerca de 10 minutos mas não tenho nada planeado para amanhã e eu tinha um vídeo que queria gravar para amanhã mas como tenho que montar as coisas, cenário, câmera, tripé, ring light eu achei que podia fazer um género de vlog assim mais da noite então neste momento estou aqui no meu office, estou só a ver os vídeos no youtube para passar o tempo a meter um pouco o youtube em dia porque eu realmente não tenho visto muita coisa então estou a tentar meter os vídeos em dia e estou aqui a fazer um bocadinho de tempo para poder ir fazer o jantar porque o meu namorado está numa reunião sim é sábado e ele está efetivamente a trabalhar também como se fosse dia de semana se bem que a tarde foi um bocadinho mais calma mas agora ao final do dia ele teve esta reunião então estou aqui só a fazer um pouco de tempo para poder começar a fazer barulho na cozinha porque eu não sou uma pessoa muito sutil na cozinha sou assim bem emberdenta entretanto a minha super companheira da quarentena está na sua vida normal, não é? para ela toda a vida é uma quarentena se bem que agora os passeios são mais curtos e ela não entende o porquê, mas as lo que hai eu estava a dizer que tinha que ir montar a ring light mas eu por acaso tinha a ring light aqui este tempo todo fui só preguiçosa ao olhar por este espaço transmite-me uma tranquilidade e uma paz que eu nem vos consigo explicar a sério, está tudo tão arrumadinho a única coisa que eu tenho que fazer é arrumar aquele banco em algum lado aquele ali não está aqui a fazer nada porque antes era o banco que estava a dar apoio aqui a esta secretária-docadora nem sei o que é que lhe chamar mas como eu agora trabalho aqui eu coloquei esta cadeira que era a que estava na secretária que eu tinha aqui anteriormente portanto mantive a cadeira que é muito mais confortável para eu trabalhar e o banco portanto ficou a mais hoje temos um look do dia muito glamouroso muito chique, malta este robe super giro é da Oisho ele é muito quentinho e é daqueles mega suaves e por baixo eu tenho este pijama super sexy não, reparem na sensualidade da pessoa se a senhora não está muito bonita hoje não deu para mais ao menos o cabelo está lavado está lavado, está sequinho, está alizinho, está bonito portanto até não está mal e para vocês verem como eu tinha fé em mim eu maquiei-me sim, eu estou maquiada eu tinha efetivamente fé que ia gravar alguma coisa mais composta porque se eu soubesse que ia gravar só isto eu não me tinha maquiada, para ser sincera portanto como podem ver a intenção estava cá o tempo todo bem maltinha, eu estava ali a ver os comentários num dos meus últimos vídeos e vi que muita gente continua a fazer questões sobre o meu cabelo e como é que eu faço aquelas ondas eu já falei disto em vários vídeos mas compreendo que toda a gente veja todos os vídeos ou quem toda a gente me siga ao mesmo tempo obviamente, os mais recentes, os outros são mais antigos então vou-vos mostrar muito rapidamente quais são os utensílios que eu utilizo no meu cabelo e eu só tenho 3, aliás tenho 4 mas a placa eu já não uso há muito tempo portanto vou mostrar-vos os 3 um bocado atrofiada vou mostrar-vos os 3 que eu utilizo então malta, eu seco sempre o meu cabelo com esta escova ela é da Roventa e ela seca à medida que vai alisando e o cabelo fica assim com este ar lisinho ele fica super bonito eu gosto bastante e então só o que diz esta escova deixo secar um bocadinho com a toalha e depois quando já sai o excesso de água eu seco com este aparelho depois, as ondas que eu faço regularmente que vocês perguntam sempre são feitas com este modelador que é a coisa mais básica da Primark isto foi baratíssimo eu não sei se ainda existe ou não mas eu realmente dou-me super bem com ele não noto que ele estraga o cabelo nem nada e portanto é o que eu uso quase sempre e quando eu quero assim umas ondas mais soltas eu utilizo este modelador aqui que já é super antigo ele até já está meio manchado mas isto já não sai ele foi o primeiro que eu tive porque ele tem assim uns 6 anos na boa ele é assim um bocadinho mais largo então dá-se um efeito de onda mais natural mas pronto, eu vou alternando entre este e o outro da Primark e pronto maltinha são estes os aparelhos que eu utilizo com maior regularidade se vocês quiserem mesmo ver o vídeo sobre o meu cabelo digam-me mas normalmente esse tipo de vídeos é dos mais pedidos mas são daqueles com menos adesão então eu fico sempre um bocadinho reticente se devo fazer ou não não sei até que ponto é que realmente é do o seu preço mas se quiserem um vídeo sobre o meu cabelo eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre esse tema mas pronto, digam-me de vossa justiça o que é que vocês querem ver de volta à minha cozinha eu adoro gravar na minha cozinha e portanto estou muito contente por este vídeo ser novamente aqui na minha cozinha então o meu namorado foi agora à rua com a Tiffany e enquanto isso eu vou começar já a fazer jantar vou fazer uma carbonara e eu amo carbonara mas feita por minha imagem normalmente nos restaurantes aquilo é sempre um bocadinho estranho não sei, não sabe ou mesmo é raro a carbonara que eu como de fora e que realmente digo sim senhor, eu gostei por isso eu preciso fazer em casa e vou-vos mostrar a minha receita de carbonara então malta já tenho aqui os meus ingredientes preparados vou-vos mostrar tudo aquilo que vou utilizar para esta carbonara e se vocês virem alguma coisa assim diferente normalmente não faz parte da carbonara ignorem porque esta é a minha receita então a minha é assim vou usar este resto de fiambre de peru antes que se estrague eu nem sempre utilizo fiambre aliás, é raro ter fiambre em casa então normalmente é um ingrediente que até nem costumo utilizar mas como tenho e quero determinar vou utilizar vou também colocar bacon cogumelos laminados estes que são congelados é super prático porque podemos ter no congelador e eles não estragam com tanta facilidade vou usar também um bocadinho deste molho piripiri para dar ação de trázinho picante depois para o molho vou utilizar estas natas sem lactose eu costumava utilizar as de soja mas quando eu fui comprar não havia então trouxestas depois vou temperar com pimenta preta um bocadinho de noz de moscada sal, por acaso não tenho aqui mas sal também vou precisar e depois vou usar duas gemas mas vou aproveitar as claras portanto eu vou separar a gema da clara e vou utilizar as claras amanhã para os ovos mexidos e a massa que eu vou fazer vai ser esta aqui que é assim umas espiraizinhas assim uns géneros enroladinhos elas são super boas são das nossas favoritas portanto vou fazer esta massa eu faço o pacote todo porque assim ficamos já com mais uma refeição para amanhã enquanto espero aqui com a água da massa ferva vou começar a preparar então aqui os ingredientes para poder começar a fazê-los aqui na wok entretanto o alho fica aqui a refogar um pouco e a água da massa já está a ferver portanto está na hora de colocar a massa gomelos adicionados eu nunca descongelo antes coloco-os mesmo assim diretamente congelados não sei se é suposto descongelar primeiro ou não mas eu sempre fiz assim sempre correu bem portanto eu faço desta forma vou só envolvê-los aqui no azeite e nos alhos e para acelerar o processo vou colocar aqui uma tampinha só para eles fazerem um pouco mais rápido agora vou fazer aqui o molho por isso vou precisar das natas dos ovinhos e aqui dos temperos miguel pronto já conseguiu convencer aqui o L mais fraco a dar de comida quando já tinha comido entretanto a massa já cozeu vamos já tirar a água para não ficar mais cozida porque ela está no ponto ideal e os cogumelos aqui também já estão quase por isso se pudesse só acrescentar os restantes ingredientes e aqui o molhinho Música 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 Estamos no sofá, hoje vai ser aqui no sofá que vamos comer. Enquanto vemos o filme, eu já escolhi o filme, que nós vamos ver. E uma das melhores coisas que eu comprei aqui para casa é este comando que regula a luz, então vou meter a luz mais fraquinha e vou metê-la laranjinha para dar assim um ambiente mais cozy. Então, o que é que achas? Não está mal. Não está mal? Ok. Então não preciso comer mais. Está ótimo. Estava ótimo? Está ótimo. E olhem quem é que também gostava de estar a comer. Ela seguiu com o olhar. Acabaram-se notícias por hoje. Não. 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 A minha última rotina da noite. É muito simples. Eu não perco muito tempo nisto. Não tenho mil produtos. Tenho apenas alguns produtos que sinto que são o que faz sentido para mim. e então eu desmaquilo com água micelar. Depois passo o rosto por água e aplico o meu creme de noite, que é este aqui da Vichy, o Slow Age. Portanto, vamos já atacar a pele e depois eu tenho também uma mini rotina com o meu cabelo. E agora ainda há mais uma coisa que eu faço, que é em relação ao meu cabelo. Aliás, duas. Eu passo sempre o óleo extraordinário da L'Oreal. Antes de ir para a cama, religiosamente. E eu também descobri um truco para o meu cabelo ficar bonito durante mais tempo, aguentar mais entre lavagens e basicamente é não dormir com ele solto. Eu sei que muita gente diz que faz mal que parte do cabelo, mas eu já há alguns anos tive este método e funcionou muito bem, eu noto mesmo muita diferença de quando durmo de cabelo apanhado ou com uma trança ou então com o cabelo solto. Porque eu respiro para em cima do cabelo, às vezes babo-me um bocadinho para em cima do cabelo e o cabelo acorda uma lástima. Todo... sabem? Até parece que fica-me bem meio... não é bem explicado, mas armado. Não gosto de nada. E então, durmo sempre de cabelo apanhado. Agora tenho dormi nos últimos tempos e vou continuar porque realmente sinto que faz uma grande diferença no meu cabelo. Eu espalho uma quantidade bem generosa. Não tenho medo porque durante a noite o cabelo absorve tudo e não fica oleoso. Só tenho cuidado, obviamente, para não espalhar na raiz. Mas, de resto, o cabelo durante a noite absorve absolutamente tudo. Entretanto, fiquei sem bateria na minha câmara, mas não quis deixar de vos mostrar o que é que eu estava a fazer. Basicamente, então, eu todas as noites faço duas trancinhas muito simples, que eu não tenho jeito nenhum para pentear-te. Mas, faço sempre duas trancinhas, assim, muito básicas, muito simples. E durmo a noite toda com o cabelo assim. E mesmo quando eu faço as minhas ondas, ajuda-me imenso a manter o cabelo ondulado. E, normalmente, só o modo mesmo. O modelador, no primeiro dia, que faço as ondas e depois, quando faço as tranças, mantenho-o ondulado durante vários dias. E, pronto, malta, esta a minha retina noturna. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um gosto, seguir-me no Instagram, subscrever o canal, essas coisas todas boas, que eu estou sempre a pedir para vocês fazerem. Eu sei que sou um bocadinho chata, mas, pronto. Nós vemos, então, no próximo vídeo. Um beijinho a todos. Tchau!